Bom dia minha galera, vou trazendo aqui mais um vídeo os vaqueirinhos aí, os vaqueirinhos mirim vejamos bem aí que os vaqueiros Mourão de Sergipe aí, os caras que tá na mídia o vaqueiro Cueca, o vaqueiro de Adi Jael, Zé Fernandes e o vaqueiro Bié da Melancia vejamos aí que até as crianças se inspiram nos vaqueiros aí e com fé em Deus os vaqueirinhos aí vão se tornar os grandes vaqueiros do futuro vou deixar vocês com os vídeos dos vaqueirinhos aí começando a sua jornada já de pequeno isso é muito importante para a nossa cultura Vaqueirão, boa tarde Vem o nome da vaqueirão aí E aí, aqui meu nome é Cueca, é de gada, é de Fernanda Montado em qual cavalo? Diga, fô E aqui é do Caxibeira, montado em caramelo Isso Deixa a Elça, montado em Tremité E tu? E El, montado na lona azul Isso, o futuro que é descendo aí para nós ver aí, vaqueirão Help, 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 help Help Heel сем, não façam Au, estou Aceando 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 Com Aceando Aceando Obrigado.